Oi Gamers do canal Diego Gabriel Gamers e Diego Gamer na área Pra fazer um vídeo bem rápido, bem objetivo pra vocês Esqueça de inscrever nosso canal se vocês não forem inscritos Curtir, comentar e compartilhar E é Diego Gamer na área Bora lá fazer um grande Unbox pra vocês aí E não esqueça de inscrever nosso canal se vocês não forem inscritos Viu galera Vamos abrir aqui, vamos ver como que eu vou ver o jeito pra me abrir Mano, veio o que será que veio Tô aqui com o meu direitinho do Unbox Já abri Estou abrindo Acho que eu tô abrindo totalmente errado galera, mas tá bom Abri Abri Meu Deus do céu galera, 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 galera Que muito lindo velho Olha essa caixinha que maravilhosa velho Que caralho mano De porra velho Muito foda velho Muito Muito foda velho Meu Deus do céu Que mouse muito maravilhoso Já amei, já pela caixinha já Meu Deus do céu USB 3.0 velho Com 6 botões Meu Deus do céu É o meu mouse chegou Meu menino chegou Meu delícia chegou Que coisa maravilhosa de mouse velho Meu Deus do céu velho Meu Deus do céu Estou emocionado pela essa maravilha Mouse gamer Nosso mouse chegou Bora lá Abri na pura cama Que eu não quero estragar minha caixinha Tô abrindo O saquinho Caralho 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 Que muito foda velho Aqui? Pra que? Meu Deus do céu Tô nem sabendo abrir isso aqui Nossa senhora Caralho Tá Galera Que unboxing do caralho Aê Consegui Depois de uma força brusca Aqui galera A luvinha Do mouse Que mouse maravilhoso Lindo Veio nessa caixinha Nós vamos abrir agora Pra ver o conteúdo Do que vem Meu Deus Meu Deus do céu Que mouse Muito foda velho Muito, muito, muito Foda velho Porra velho Que mouse Maluco do céu Que mouse Maravilhoso velho Meu Deus do céu Que mouse velho Olha E é pesado velho Mano Que mouse Foda velho Olha Olha o USB dele Nossa E o fio dele galera É tipo cordinha mano Que mouse Muito foda velho Foda mesmo Olha Ó Meu Deus do céu Que mouse mano Que mouse velho Ó Essa senhora Olha Que muito Foda velho Esse mouse aqui galera Foi uma adquirição Com a ajuda da escolha De Gabriel Gamer Viu galera Aqui é ferro Ó Tem esse botão aqui ó Tem os botões Os laterais Galera Muito foda Ah Muito foda mesmo Que mouse velho Que mouse mano Nossa Tô em choque mano Que mouse foda velho Ele acende umas leds galera Não vou mostrar ligado não Porque não tem como ligar agora galera Mas É muito foda Tá vendo galera Tem tipo um cooler Parece um cooler Mas é Parece um cooler Mas não é cooler É Pra acender a luzinha mano Muito foda velho É muito Muito foda velho Que mouse mano Que mouse Do caralho velho Olha Que mouse Foda do caralho mano Ainda gostei do fio dele Que o fio é cordinha O fio cordinha é o melhor fio que existe Que foda velho Foda Depois eu vou Dar a impressão Jogando com ele Nossa mano A pegada dele É Vou te cantar meu mousepad galera Pra não Dar problema Mas a pegada dele galera É muito Muito gostosa De se jogar galera Olha Muito foda velho Dá até dó De usar um bichinho desse mano De se tão foda Que esse mouse é mano Que mouse foda velho É uma adquirição muito foda velho Mano Muito foda mesmo mano Sensacional velho Que foda velho Olha Nossa senhora velho Vocês viram que Meu antigo mouse Ele Nos deixou né galera Meu antigo mouse Mas aí eu adquiri esse mano E belíssima adquirição velho Belíssima Carai que foda velho Carai mano É Nossa velho É É ferro aqui essa parte Que eu tô passando a mão Ele é um pouco pesadinho Muito lindo Aqui também É ferro Aqui também é ferro Onde que eu tô passando a mão É ferro Muito foda galera Com esse vídeo de hoje Diego Gamer Vai ficando por aqui Esqueça de inscrever Nosso canal Se vocês não for inscrito E essa é a adquirição Chegou aí galera Vai chegar mais dois jogos De Xbox One Que eu comprei Pra coleção aí E eu vou trazer no canal Pra vocês Mas Olha que mouse E é isso aí galera Valeu